O sistema online tem trazido, assim, bastante edificação à nossa irmandade e tem sido de muito proveito. Por onde temos encontrado a irmandade, em alguns lugares, outras cidades, outros estados, é uma alegria só pelo culto. E todos sempre falam para nunca deixar de existir este culto. Então, foi uma coisa muito boa que Deus preparou. Podemos dizer que, da pandemia, Deus preparou esta grande bênção para nós. Os cultos para a nossa irmandade e não só para a nossa irmandade, pessoas que nunca desejariam ou imaginavam estar num culto conosco, hoje o culto está dentro da casa dele. De maneira que famílias, que alguns não estavam congregando, já estão ouvindo. Outro dia um ancião me falou, eu precisava lembrar onde que eu encontrei ele. Ele atendeu durante pouco tempo, ele atendeu oito batismos de pessoas que queriam batizar em seguida, que não queriam esperar a data do batismo. Quando estava parado ainda os batismos foram. De maneira que o Senhor chamou muitas almas, selou muitas almas com a promessa, e isso virou uma bênção. E a própria irmandade nossa também está muito feliz, que em algum lugar, da obra de Deus, algum servo, é preciso dizer, não atendia o culto da maneira que se atende. E também não se explicava os conselhos de Deus da maneira que deve ser embasado na Escritura. Então, a irmandade, muitos irmãos e irmãs chegaram para mim, dizem, agora estamos aprendendo. Agora a gente está ouvindo o que é. Os irmãos ouviram isso para todo lado aí? É uma voz só. Mas que maneira que então, irmão, está sendo uma benção, um aprendizado, não só para a irmandade, para o ministério também. Outra coisa que Deus preparou também, agora para esse ano, vamos, com a ajuda de Deus, ter reuniões aqui no Brasil, pelo sistema online, para ancião, diácono e diácono. Nós temos ainda, na semana passada, passamos um assunto na reunião, que é sobre a apresentação de novos anciãs e até de novos diáconos, e que chegamos à conclusão que tem bastante diácono. E chegamos também ao resultado de que tem bastante ancião. E também chegamos à conclusão que tem muitos que não trabalham. E também chegamos à conclusão, tanto dentro do céu como diácono, que não é muito que trabalham, é alguns. Então, com a ajuda de Deus, Deus há de preparar reunião para os anciãs e para diácono. Os diáconos mais antigos já sabem tudo, e graças a Deus estão dando um andamento, uma estrutura boa. Mas os mais novos, tem muitos lugares que os mais novos estão embaixo do mais antigo, e o mais antigo não solta, e o mais novo não anda. E da mesmo jeito é entre os anciãos. Tem os anciãos velhos que querem dominar tudo. E os novos ficam perguntando o que fazem. Tem cidade que eu soube, não há tão agora, mas teve cidade que eu soube, não vou falar o Estado, vamos se apiedar de todos. Mas teve cidade, ancião depois de ordenado, com 17 anos não atendia nem Santa Ceia na sua cidade. 17 anos de ministério. Para que ordenar esse irmão? Para que pedir esse irmão no ministério? Irmão, a Irmandade, hoje que não tem ministério, os irmãos, irmãos, e até os anciãos que estão escutando, os cooperadores, os diáconos, mas o irmão Cláudio não podia falar isso diante da Irmandade. A Irmandade também é crente. A Irmandade também vai se salvar. Não é só um ancião que precisa de conselho. A Irmã também precisa. O irmão também precisa. O meu ensinamento, a Irmã não quer ir para o céu, o irmão não quer ir para o céu, a Irmandade também quer. Lá é todo, o ensinamento é para todos. É, nós fazíamos, segurava, desculpa falar assim, segurava alguns assuntos, é melhor isso aqui, não é para a Irmandade, é só para o ministério. Que chegamos à conclusão que nós guardávamos tanto conselho aqui para não passar para ninguém, algum pegava aqui e punha na internet. Nós não falávamos, os outros que não têm testemunho falavam. Agora é nós que falamos. A Irmandade vai saber tudo o que se passa na obra de Deus. É o que é conselho para o ancião, é o que é conselho para o diabo. O que vai ser sigilo é isso aqui. Caso de família, casos delicados, casos comprometedores, causa que pode gerar uma instabilidade numa firma, numa obra, essas coisas não falamos, é segredo que cai para nós. E tem coisa que os anciãos têm que ouvir e ouve e têm que levar para a sepultura. Não pode contar nem para a sua amadinha esposa, viu? Tem que contar, não tem que saber nada. Sigilo da família e da obra de Deus é teu, não é para ficar com ela. Ela também tem uma amicíssima dela, que ela, ó, tem. E os irmãos, você conta para o outro irmão? Ele também tem. Tem irmão, não vou falar, viu, mas que dá vontade, mas deixa quieto. Mas tem irmão que não aguenta segredo. É, é algo que eu falo. Eu não aguento segredo. Cuidado, irmão, isso é um perigo. Andar num carro com um irmão desse, só Deus para ter piedade. Então, irmão, vamos tomar cuidado ao que a gente, segredo de família, segredo de um convívio, um assunto familiar que o irmão, a família te confiou para você. Você fica sortando. Você não é digno da confiança da família. Deu para escutar? A gente tem, tem coisa que a gente pode agradar, mas tem coisa que tem que azedar mesmo. Entendeu? Então, essas coisas, irmão, precisa ser aconselhada. A própria irmandade, a própria irmandade, vocês vivem tão bem entre uma família e outra, cuidado que é uma família de fato, não passar para outra. e isso joga fora a obra de Deus, joga fora as pessoas que te confiou. Não pode falar. Olha, eu ia te ligar, vou contar um segredo. Você não conta para ninguém? Mas você já está contando, você já é a primeira que delatou. Entendeu, irmão? Então, essas coisas, agora os ensinamentos, como estávamos dizendo, este ano vamos ter uma outra reunião geral de ensinamento em meados de setembro. Vamos ter outra reunião de ensinamento, porque achamos de muita importância essa oportunidade pelo sistema online, que fazemos aqui uma reunião com um grupo de ensinamentos mais antigos e daqui publicamos para o mundo inteiro, até para o país inteiro, em todas as regionais. Irmão, com duas horas tem uma reunião todos cientes, todos inteirados. Pronto. E pronto, está tudo atendendo, ouviram. Então, o momento de levar ensinamento e passar conselhos úteis tanto para a igreja, para a Irmandade, como para o Ministério, é agora. Essa porta foi Deus que abriu. Tem algum ainda que é contra o culto online. Irmão, ainda outro, outro dia falei para os irmãos lá no Paraná, se Deus preparou, estava com eles lá no sábado. Irmão, o culto online não é de Deus? Tem algum que fala que não é de Deus. Eu falei, então, então é modernidade, é coisa moderna, não é? É moderno. Então, já que você gosta, não gosta do culto online, você quer coisa antiga, então, em vez de andar de carro, anda de jegue. Vamos apelar também. Mas de jegue. Já que você não gosta de nada moderno, não quer anestesia, vai sem anestesia. Ranca o dente também, se é anestesia, vai. Você não gosta de avião é moderno? Vai de a pé. Mas, irmão, nós temos que ser conscientes, nós temos que pegar o ponto lá, o alto e o baixo, para a pessoa acordar, não tem jeito, irmão. Desculpa falar. Desculpa falar. Hoje, o nosso palavreado tem que comunicar na íntegra. Não é meia palavra, não. Não é meia palavra. O senhor falou muita coisa em parábola, mas para os apóstolos ele falava inteiramente, porque não entendia. Não entendia o que explica nos essa palavra. Nem vocês entenderam? É o que se passa na igreja. Nem você entendeu? Então, vamos explicar de novo. É desse jeito. Tá bom? Então, está entendido. Louvado seja Deus, a irmandade trata de vir no culto. É de quarta-feira, às 15 horas, dá tempo de fazer o almoço, dá tempo de se aprontar, dá tempo de lavar a louça e vir bonitinho para cá. Entendeu? E quando é dia de culto, começa mais cedo. Não tem que levantar nove horas, estou atrasado. Levanta mais cedo, hoje é dia de culto. Dia de culto às três horas. Depois que acabou o culto aqui, se der para fazer uma visita, vai. Se der para tomar um chá na casa do outro irmão, vai lá também. E Deus prepara um bolinho d'água lá, aquele bolinho de chuva ou um bolo de fubá, coma também. Viva entre irmandade, se alegra, se festeje, festeje a graça de Deus, festeje a obra de Deus, festeje a vossa união, esse amor puro que está entre nós, sem falar dos outros. Está liquidado, então. Está bom assim, ele achou que está bom. Deus seja louvado. Amém. Agora vamos esperar a palavra, hein? Venham do servo. Glória a Deus. 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 A palavra aos irmãos. Glória a Deus. 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 A paz de Deus. Peço os irmãos e irmãs que ajudem o canal, se inscrevendo e compartilhando. Manda para os irmãos que creem. Eu creio que esse vídeo pode ser a libertação dele e trazer alegria na alma. Deus abençoe. O estado do Pará, Rondônia, a viagem, a emissão da obra. É um irmão que o Senhor se serve dele. Glória a Deus. 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 Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que o Senhor nos tem apontado. No livro de Jeremias, no capítulo 18. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. Lemos até onde o Senhor nos guiar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, o casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, o casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido a minha voz, então eu, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Até aqui, irmãos. Irmãos, vejamos bem o quanto é maravilhosa a palavra de Deus. A paz de Deus. Peço os irmãos e irmãs que ajudem o canal, se inscrevendo e compartilhando. Manda para os irmãos que creem. Eu creio que esse vídeo pode ser a libertação dele e trazer alegria na alma. Deus abençoe. O quanto é maravilhosa. E o quanto é maravilhoso o conselho de Deus, irmão. Ou o conselho da palavra de Deus. Porque a palavra está contida aqui. E dela nos vem agora o conselho para nós. Então a palavra é maravilhosa. E o conselho é sublime. E bem-aventurados são aqueles que por eles caminham na face da terra. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos. Com todo respeito. Com toda dedicação. Analisamos uma coisa. O Senhor Deus usou de tantas formas para falar com o seu povo. Para ensinar. Se colocou, irmãos, aqui como um oleiro. Desceu, irmãos. Até onde estava Jeremias. E queria falar com o seu povo. Então ali estava. Israel, o povo de Deus. Jeremias, o profeta. O povo em desobediência. O povo em rebeldia. Jeremias, o profeta. E Deus lá no seu trono. E o que aconteceu? O Senhor falou. Jeremias, meu servo. Desce até a casa do oleiro. Que eu vou ouvir você ouvir as minhas palavras. Glória ao nome do Senhor. Está entendendo, irmãos? Vamos nos alimentando do que o Senhor vai dando. Vamos imilçando a palavra por palavra. Desce até a casa do oleiro. E te farei ouvir as minhas palavras. Para ouvir Deus temos que descer, irmão. Temos que sair, às vezes, da nossa soberba. Sair do nosso entendimento. Sair do nosso egoísmo. Sair da nossa razão. Tem que descer. Desce lá. Não falou sobe lá. Não. Desce lá. E Jeremias obedeceu. E desceu a casa do oleiro. Irmãos. E ali o Senhor falou com ele. Mas por que, irmãos? Olha onde o Senhor vai nos levando. Na revelação daquilo que nos deu de ler. Mas por que? Que o Senhor se interessa tanto em falar com o homem? Por que que Deus, irmão? Toma tantas maneiras para se achegar até o homem com a sua palavra? Será que é porque o homem é muito formoso? Será que o homem é pelo seu conhecimento? Pela sua sabedoria? Pela grandeza? Pela soberania que o homem alcançou? Até mesmo do próprio Deus? Será que é isso que leva a Deus ter tanto amor para com o homem? A ponto de usar de tantas maneiras para falar com o homem, irmãos? Porque se ele fosse olhar em formosura, ele ia olhar, irmãos. E ia ver o quê? Ia ver as plantas, os pássaros, as cachoeiras, as cascatas. Não é? Que é muito mais formoso do que o homem. Então, irmãos, para nós entendermos, às vezes, as coisas, nós temos que ir lá no princípio de tudo. E hoje o Senhor manda esta palavra e diz para alguém, você não está entendendo alguma coisa na tua vida? Está acontecendo alguma coisa no teu caminho? As coisas se desarrumaram entre marido e mulher? Entre pais e filhos? Esta palavra está atingindo muito longe daqui, irmãos. E diz o Senhor, para ti e para mim, volta no princípio. Vai ver onde começou. Porque tem que ser de lá para cá. Não adianta ser pegada mesmo. Não vai consertar. Não vai arrumar. Senhor, aconselhe alguém por esta palavra. Volta no princípio. Pegue do princípio e você vai chegar. Quando você chegar aonde está hoje, você já vai saber o porquê e como fazer. Então, para entender este amor, irmão. Este amor, esta dedicação de Deus para com o homem, irmão. Para nós podermos entender. Vamos lá no princípio um pouco. Vamos lembrar na criação de todas as coisas. Vamos buscar, irmão. Quando o Senhor Deus, em espírito como é, movia sobre as trevas, sobre as águas. Não tinha trono, não tinha céu, não tinha terra, não tinha formato. E, de repente, o Senhor, o Unigênito, o Todo-Poderoso, começou a formar e formou os céus. E tudo que neles há. Criou seres celestes, anjos, arcanjos, querubins, serafins. E deu a cada um, estabeleceu a cada um, uma responsabilidade. Então, Ele já tinha trono. Ele já tinha o céu. Já tinha habitação. Já tinha morada. E olhava, vamos dizer, não, irmãos. No nosso entendimento. Lá de cima. E contemplava esse vazio. Sem forma. Vamos dar forma nesta terra. Que se chama Terra e Universo. Não dá para entrar em muitos detalhes, porque a hora vai embora, não é, irmãos? Então, o que aconteceu, irmãos? O Senhor foi colocando cada coisa no seu lugar. Foi estabelecendo. Tudo chegou no seu lugar. Mas para que os animais? Mas para que as aves que eu fiz aparecer? Porque tudo Deus criou pela palavra. Haja luminares, apareceu. Haja uma expansão seca, apareceu. Haja sementeira na terra, apareceu. Haja as aves, apareceu. Os grandes peixes, pequenos peixes, apareceu. Apareceu. Mas estenda glória. Aleluia. Santo. Entenda, irmão. Que o que aparece, desaparece. O que aparece, desaparece. Então, ele criou tudo. Como haja, e aparecia tudo. Aparecia tudo. Porém, irmão. Depois de tudo criado, tudo formado. Não está escrito. Mas eu imagino de que o Senhor deu uma olhada. Para que eu fiz tudo isso? Quem é que vai desfrutar dos frutos? Quem é que vai admirar a beleza do que eu fiz? Vamos criar o homem. Glória ao nome do Senhor. Vamos criar o homem. E ali o plano de Deus começou a trabalhar. Ele não falou, haja homem. Porque o homem não foi feito para aparecer e desaparecer. Glória ao nome do Senhor. Ele falou, vamos lá embaixo fazer o homem. E desceu com as suas mãos. Vamos materializar um pouquinho no nosso físico, no nosso corpo. Desceu com as suas mãos. E juntou um punhado de barro. Glória ao nome do Senhor. Punhado de terra. Vou fazer aqui um vaso. Vou fazer aqui o homem. Glória ao nome do Senhor. E começou a trabalhar. Trazendo de imagem e semelhança. Não física, não é? Mas depois recebeu o homem a imagem e a semelhança. Fez o homem. Colocou o homem em mãos. Perdoa a expressão. Mas é o que o Senhor me traz aqui. Dando a impressão de como o homem. O Senhor pegou aquele boneco sem vida. Já formadinho. Perfeito como é. E como somos, não é irmão? Pegou pelos ombros e levantou. Você está perfeito. Mas você não tem vida. Santo é o Senhor. Encostou nas narinas dele. E assoprou. E o homem abriu os olhos. Virou a cabeça. Falou. Mas não via Deus. Glória. Irmão. Sinta por esta palavra. O Senhor está te pegando pelos ombros, irmã. E assopra vida. E vida com abundância. Santo é o Senhor. A vida de alguém vai mudar. Longe daqui. E a Jesus. Santo é o Senhor. Em algum lugar deste Brasil. Em algum lugar deste mundo. Você se encontra sem vida. Não a vida física. A vida do Espírito. Mas pelo poder da palavra de Deus. O Senhor Deus assopra vida em ti. Glória. Receba aí. Aonde tu estás. Não, irmão. Aí o que aconteceu. Não está escrito. Mas Adão. Olhou. Viu as flores. Viu as árvores. Viu os frutos. Viu tudo. Contemprou tudo. E Deus falou. Eu sou o teu criador. Tu és minha feitura. Eu te fiz. Te coloquei aqui. Para me falar contigo. E começou a construção do vaso, irmão. A edificação. Glória ao nome do Senhor. E foi formando. Foi fazendo, irmãos. Em Adão. A obra que ele fez. Mas, irmãos. A esse tempo. Ou antes. Ou um pouco depois. Lá em cima. Já começava uma rebelião. Já começava uma rebelião, meu irmão. Alguém que foi colocado e chamado de querubim, excelente de luz, já começou, irmãos, a querer e se achar importante. E quem se acha importante e quer posição, quer condições e quer lugar. Não vamos entrar. Os irmãos sabem. A ponto de que. Olha, irmãos. Olha. Olha. Olha a palavra onde vai, irmão. Santo é o Senhor. Até antes da criação. Não perdoa a maneira de exortar. Até antes da criação. Deus era o Deus Todo-Poderoso. Como continua sendo. Quer dizer, operava em palavra, operava em obra, operava em atos, operava em tudo. Mas, depois que ele fez a sua criação, irmão. Nos dá a entender que ele não pôde mais operar com o seu poder. Ele operar. Mas, já transpassou o poder dele para outro operar. Porque quem é que pode enfrentar a Deus, irmão? Em qualquer sentido. Quem é que pode? Esse espírito caído, irmão. Que se levantou contra Deus. Não é? Se o Senhor desse uma olhadinha para ele. Não é? Ah, Lúcio. Você está se levantando. Eu vou dar um assoprinho daqui. E você vai desintegrar. Vai sumir. Mas, já Deus não usava mais esse poder. Não usava. Está escrito. Chamou Miguel, o grande príncipe. Reúne o exército. Põe ele para fora. Não foi Deus. Mas, ele é o príncipe. É o quirubim ungido. Eu te dou força. Vai lá batalhar. Já não era Deus. Está entendendo a palavra, irmão? Está entendendo? Esteja em prontidão. Deus precisa de ti para alguma obra na terra. Ele tem poder de fazer? Ele tem. Mas, Ele quer se usar de você. Você é instrumento na mão dEle, irmão? Você é instrumento. Como esse instrumento está na mão do músico, irmão? Nós somos instrumento na mão de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, o que aconteceu, irmão? Miguel. Joga ele. Tira ele. Foi uma batalha difícil, irmão. Precisava acontecer tudo aquilo? Deus não podia dar uma olhada? Perdoa a expressão. Uma piscadinha e o maligno desaparecer de lá? Podia. Mas, não. Teve batalha. Teve guerra. E lançou. E como dizem em Apocalipse. Ai dos moradores da terra. Satanás, seus anjos, desceu nela. E lá, irmão, Adão feliz, já com Eva do seu lado. Está entendendo, irmão? Porque não é bom que ele vivesse só. Olha, irmão. Olha. Olha a palavra. Está até passando um pouco da hora, irmão. Mas é a palavra. Olha a palavra, irmão. Adão foi feito do pó, da terra, do barro, não é? Da argila. A matéria-prima, o senhor pegou. Nada teve matéria-prima. Nada. Mas o homem teve. Pegou da terra. E fez ele. Mas assoprou naquela matéria o fôlego de vida. Que faz Deus amar tanto no homem. É o que Deus deu para o homem. Não é o homem. É o que está nele. Que saiu de Deus. Que entrou no homem. É por isso esse cuidado. Ah, mas Deus luta tanto em favor do homem. Trabalha a favor do homem. Batalha a favor do homem. É misericordioso ao extremo para com o homem. Por quê? Ele ama o homem que ele fez? Não, ele ama o que ele colocou dentro do homem. Porque o homem vai voltar para a terra. O punhado de barro vai voltar para a terra. Mas o que ele colocou lá dentro tem que voltar para ele. Que o que ele põe lá dentro não morre. Não termina. E não pode ser sentenciado a condenação eterna. Tem que voltar para viver eternamente com ele. Então, irmão. Colocou. Fez a Eva. Pôs Eva ali. Eva caminhando. Os dois. Irmão. Está escrito. Está escrito. Na viração do dia. Não dá a entender se era as seis horas da tarde ou de manhã. Era a viração do dia. Deus vinha falar com eles. Eles vinha conversar. E dizia Adão para Eva. Vamos dizer no nosso horário aqui. Eva. Como Deus deu na boca do servo de Deus. Agora de pouco. Eva. A viração está chegando. É três horas. Seis horas o senhor está aí. Seis horas o senhor está chegando aqui no jardim. Vamos se preparar. Daqui a pouco ele vem para nós passearmos pelo jardim. Ele vem conversar com nós. Santo é o senhor. Aquela ansiedade. Quatro horas. Mas ainda não chegou seis horas. Irmão. Há esse prazer no teu coração. Dia de culto. Você olha para o relógio. Três horas. Senhor. Não vejo a hora das sete e meia. Não vejo a hora de quinze e vinte para as oito. Para acabar a oração. Teu testemunho e via a palavra. Quero ouvir a tua palavra. Então esperava o ansioso. Enquanto isso, irmão. Parece. Parece uma história. Mas é a realidade, irmão. O adversário. Que não pôde atingir Deus. Nem ocupar o lugar dele. Que é que foi o plano do maligno. Eu tenho que achar onde está a obra deles. Se eu não posso atingir ele diretamente, eu atinjo pela obra deles. Então, irmão. Vai entendendo por causa do nosso combate. Porque a nossa luta. E começou a procurar. Voltando no assunto que Deus já nos deu. Voltando. Será que Deus está nos animais? Que formosura. Será que está no sol? Não está no sol. Será que Deus está nas aves? Olha cada ave maravilhosa. Eu acho que Deus está nas aves. Ele criou a ave desse jeito. Que ele está escondido. Na ave. Não estava na ave. Procurou nos rios. Nos mares. Nos astros. No encontro, Deus. Santo. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. De repente, olha num jardim. Um serzinho fraquinho. Um serzinho humildinho. Caminhando. De mão dada. Com a sua Eva. Dizendo nos nossos dias. Cada pouco saia. Glória a Deus. Como Deus é bom. Não chega logo a viração do dia. Para me ouvir ele falar comigo. Oh, que feliz que eu sou. Porque Deus me criou. Ele colocou os ouvidos. Aí está Deus. É aí que eu vou mexer. Glória ao nome do Senhor. Aí tem o que é de Deus. Aí eu consigo manchar a índole de Deus. Aqui eu toco. Aqui Deus está. No animal ele não está. Você viu um animal tentado? Você não viu. Ou você viu uma flor tentada? Você não viu. Mas o homem tentado você vê toda hora. Você mesmo é tentado. Eu? Nós somos tentados. Aqui está Deus. É aqui que eu vou mexer. É aqui que eu vou tocar. E da maneira que sabemos, ele entrou e fez. E quebrou o vaso. Quebrou o vaso. Santo é o Senhor. Quebrou o vaso, irmão. Aleluia. Despedaçou o vaso. E aí começou o trabalho de Deus para reconstruir este vaso. Santo é o Senhor. Então, irmão. Veio. Veja bem, irmão. Veja bem a palavra. Adão é a nossa matéria-prima. Ele foi feito no barro. Nós já não fomos feitos no barro. Eva já não foi feita no barro. Eva já não foi feita no barro. Eva já foi tirado da costela. Quando Adão acordou do sono, o Senhor olhou. Senhor, o que é isso? Ele conversava com Deus. Senhor, o que é isso aqui? É quase a minha semelhança. Essa aí é carne da tua carne e osso do teu osso. Você é a matéria-prima. Irmão. É, não dá para entrar em todos os assuntos. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Tem alguém que questiona. O que tenho eu a ver? O que tenho a ver a minha vida com o Adão que foi lá quase seis mil anos atrás? Que ligação tenho eu com esse Adão? O Adão pecou. Eu nem sei como é que ele pecou e como ele pecou e o que ele pecou. Agora eu estou aqui. Eu sou condenado por causa daquele pecado, daquele Adão. Ele é a matéria-prima. Dele saiu o que é bom e dele saiu o que é ruim. Para esta carne. Para este vaso. Ele foi feito do pó. Ele foi feito da terra. E ele quebrou. E todos quebraram com ele. Todos carregam com ele. A sentença. A herança dele. O erro dele. Mas veio o segundo homem. Glória. E em terra e em barro também, irmão. Mas para que aquele que recebeu de Adão a condenação ou a semelhança do pecado. Neste segundo vaso possa receber dele a justificação também. E o perdão. E a esperança da vida eterna. Então, irmãos. É a palavra que Deus manda, irmãos. Então, dá para entender por que que o Senhor pega, irmão. Às vezes, de uma maneira tão explícita para falar com o seu povo. E pega o conselho daquilo que ele falou no passado. E nos aconselha no dia de hoje. Então, o Senhor hoje manda esta palavra. E diz para cada um de nós. Que estamos sendo um vaso moldado em Jesus Cristo. Trabalhado. Estamos na roda. Estamos sendo feito, irmão. Glória ao nome do Senhor. E lhe há de terminar este vaso como bem parecer aos seus olhos. Vai fazer como bem parecer aos seus olhos. E não devemos nunca esquecer que somos um punhado de barro na mão do oleiro. Glória ao nome do Senhor. Então, é a palavra que Deus manda. Hoje aqui, irmão. Lá naquele dia, ele falou com Israel. Oh, casa de Israel. Oh, casa de Israel. Que está aí, despedaçada, caída. Mas como um punhado de barro na minha mão. Eu vos reconstruirei. Farei. Ouve as minhas palavras. Atende as minhas palavras. E daqui a pouco, tu estarás um vaso perfeito. Mas Israel não ouviu. A lei não conseguiu. Mas Jesus Cristo está aí. Espelhamos nele, irmão. E necessaríamos um vaso igual ao Senhor. Igual ao Senhor. E prega a Deus aqui, irmão. Para ir para o fim desta palavra. Aqui dentro tem muitos vasos. Lá fora tem muitos vasos. Longe daqui tem muitos vasos. Que já se despedaçou. Está caído. Um caquinho para cá. Outro caquinho para lá. Um pedacinho, irmão. Na tristeza. Outro pedacinho caiu em cima da angústia. Outro pedacinho da decepção. Outro da desilusão. Outro da rebeldia. Outro da desobediência. Outro, irmão. Em tantas outras consequências na vida humana. Está despedaçado. Mas este Senhor, Deus e Pai. Amoroso, irmão. Desce agora com a sua mão. E começa como um bom oleiro. A juntar os caquinhos. A juntar os caquinhos. Glória ao nome do Senhor. E vai limpar caquinho por caquinho. E vai formar outra vez. Um punhadinho de barro na sua mão. E vai te colocar na roda. E a roda vai começar a virar. E tu virarás um vaso ainda. Frega a Deus por esta palavra, irmão. Ouça bem. E a glória a Jesus. Alguém que está aí longe. Gravando este culto. E gravando esta palavra. Com as pedras na mão. E com a crítica formada. Santo é o Senhor. E combateu até aqui. Te prega a Deus. Não este fraco servo. Que a voz dele é usada. Mas quem te prega é Deus por Jesus Cristo. Tu é um punhado de barro despedaçado no chão. Mas não vou te chutar. Não vou te jogar. Te prega a Deus. Não vou te levar fora. Antes te falo. Vou te catar os teus cacos. Santo é o Senhor. Vou limpar. E se prepara. Dentro de poucos dias. Tu vai estar na roda outra vez. Crê, irmão. Bahia. Alguém que está perdido. Para nós. Para Deus ainda vai sair um vaso de honra. Pode marcar. Tem alguém. O teu coração já foi ferido com esta palavra. Aonde tu estás? Escreve ela. Nas tábuas de carne do teu coração. Hoje ainda eu pego. E a Jesus Santo é o Senhor. O pedaço do vaso. Aonde bateu a rebeldia. E te quebrou. Aonde bateu a incompreensão. E te jogou no chão. E te despedaçou. Pega a Deus hoje. E junta o resto. E põe na roda. E a roda vai começar a virar. E vai ter obra, irmão. Vai ter obra. Santo é o Senhor. E aí, irmãos. Tá aqui o resultado da palavra, não é? Que o Senhor assim nos dá a graça. E não esquecemos de uma coisa agora, irmãos. Que tem muitos vasos em construção. Mas às vezes já tem algum vaso que já são usados. Não é, irmão? Tanto entre as irmãs, como os irmãos. Nós do ministério. Já somos algum vaso usado. E até alguma utilidade. Estamos em formação, mas tem utilidade. Agora não esqueçamos, irmão. Não esqueçamos de uma coisa. Que o vaso, não é irmão. Ele tem as suas condições enquanto ele está só. Não é? Tem, vamos dizer, o seu valor. Ou a sua admiração. Enquanto ele está só. A dona de casa, o mesmo senhor. Compra e coloca na casa, na mesinha do centro, um vaso bonito. Chega o parente, o amigo. Dá uma olhadinha. Que vaso bonito. Que ornamento. Que detalhes tem neste vaso. Olha a pintura deste vaso. E o vaso está ali exposto. No outro dia, ela passa e vê um ramalhete de rosas bonito. De flor. Ela lembra do vaso. Vai ficar certinho lá. E compra o ramalhete e leva. E coloca dentro daquele vaso. A mesma pessoa que teve uns dias atrás, chega lá. Já não vê mais o vaso. Que ramalhete bonito. Que flor cheirosa. Santo é o senhor. Nós somos vaso. O povo não olha mais para o vaso. Olha o que está dentro do vaso. Tem algum vaso querendo se mostrar. Ele já está falando. É da flor que está aí dentro. É o dom. Ah, será que estão olhando? Olha, olha irmão. Perdoem a palavra. Mas a palavra está indo longe também, não é? Alguém está achando. Eu sou o vaso. Eu sou o vaso. Coitado de você. Você já foi o vaso. Agora estão olhando o que está dentro de ti. Glória. O nome do senhor. E o que está dentro de ti vai trazer perfume. Se for um azeite. Eles olham o vaso. Mas vai provar o que? O azeite que está dentro do vaso. Põe lá umas gotinhas lá. Ou uma colherzinha de azeite. E dá uma experimentadinha. Refinado. Glória. Acidez zero. Espremida a frio. Fala aí. É Jesus. Está dentro do vaso. Mas o processo sofreu. Não é? O fruto da oliveira. E eles provam. E se delicia pelo azeite. Não pelo vaso. Quando acaba o azeite. Quando murcha a flor. O vaso fica lá sozinho e vazio. Glória. Mas o dono desses vasos diz. Não vou te deixar vazio. Nunca. Nunca. E vai começar a cair o ornamento aqui dentro hoje. Ah Senhor. Ah Senhor. Que lembrança do tempo passado. Antes da pandemia. Da busca de dom. Do manifestação. Das virtudes. Dos dom. Acabou. Tão vaso vazio. Tava. Tava. Está preparado aí? Vai cair um ornamento aqui na última oração. Vai cair um ornamento aí na tua casa. Receba o poder desta palavra. Mas nunca nos esqueçamos. Igreja de Jesus Cristo na terra. Nunca se esqueça. Carrega isso contigo. Sou um punhado de barro na mão do oleiro. Deus seja louvado. Amém! 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 A paz de Deus! O que é isso?